Mesmo que algumas aves e animais possam vocalizar sons parecidos com a fala humana, sabemos que eles não são capazes de se comunicar de fato conosco. Porém, neste vídeo conheceremos mais sobre uma gorila que desenvolveu habilidades incomuns e aprendeu a se comunicar com humanos. Eu sou Woodson Santos, narrador da Spadesome Planet, e se você gosta de vídeos como este, inscreva-se para receber mais vídeos. A vida de Koko Hanabiko Koko foi uma gorila ocidental das Terras Baixas que veio a ser conhecida por todo o mundo graças a uma habilidade muito peculiar que desenvolveu ao longo de sua vida ao aprender a se comunicar com humanos por meio de uma espécie de linguagem de sinais adaptada. Nascida em 4 de julho de 1971 no zoológico de São Francisco, nos Estados Unidos, aos seis meses a pequena gorila teve uma infecção intestinal e foi internada e quase morreu. Ao se recuperar, não foi devolvida ao grupo. O zoológico achou que sua mãe não a reconheceria e, portanto, não a amamentaria. Koko foi isolada e passou a ser observada em tempo integral por Penny. Ao completar três anos, foi levada para um cativeiro na Universidade de Stanford. Quando Koko tinha cinco anos, Francine Patterson pediu sua guarda definitiva. Usando donativos, criou a Fundação Gorila e arranjou o pequeno santuário em Woodside. Foi lá que Koko passou a maior parte de sua vida, com todos os cuidados necessários para crescer bem e também foi onde ela desenvolveu a curiosa habilidade de comunicação por linguagem de sinais. Linguagem de sinais do Gorila Ao longo do tempo sobre os cuidados da Gorila Foundation, de acordo com o site da própria organização, Koko demonstrou grande inteligência se comparada aos demais gorilas do local, o que motivou a cuidadora Francine Patterson a instruí-la de maneira diferente. O trabalho de Patterson com Koko começou ainda em 1972, quando a gorila chegou a desenvolver um vocabulário com surpreendentes mais de 80 sinais, além de compreender mais de duas mil palavras em inglês, sendo capaz de diferenciar até mesmo substantivos, verbos e adjetivos, além de conceitos abstratos como bom e falso. O animal se tornou uma referência tão importante que a linguagem que utilizava ficou conhecida posteriormente como linguagem de sinais do gorila. Por fim, embora a capacidade cognitiva e comunicativa de Koko não tivesse ultrapassado nem mesmo a de uma criança de 3 anos, o que a gorila fez em vida foi surpreendente para sua espécie. Ela era extremamente inteligente e possuía um QI que ia de 75 a 95. Emoções e habilidades Embora a capacidade de se comunicar com Koko seja a habilidade mais surpreendente, seu comportamento também era um grande diferencial com relação a outros da sua espécie, sendo muito mais parecido com os de humanos. Ela possuía seus próprios gostos e preferências, além de demonstrar suas vontades e expressar emoções como felicidade, tristeza, decepção, surpresa e entre outras. A inteligência de Koko lhe permitiu até mesmo aprender a utilizar um gravador de voz. E durante os usos do aparelho, foi percebido também que ela demonstrava um certo controle da própria respiração, habilidade que é exclusiva de humanos até então. Graças ao trabalho desenvolvido com ela, que pesquisadores puderam concluir que grandes símios são capazes de desenvolver habilidades semelhantes às de uma criança. Mensagem para o mundo Claramente, Koko não passaria despercebida pelos olhos das grandes mídias com tamanha e intrigante habilidade, sem contar as que ela poderia vir a desenvolver eventualmente. Por isso, muitas pessoas tentavam ir até o Gorilla Foundation justamente para tentar encontrá-la. Ou seja, Koko havia se tornado uma celebridade. A gorila tinha a habilidade de pintar quadros, que lembram arte abstrata e são vendidos pela internet por cerca de 100 a 350 dólares. Além de ter estampado algumas edições da National Geographic, Koko também participou de documentários e chegou até mesmo a conhecer pessoalmente o ator Robbie Williams. Na ocasião, registrado em vídeo em 2001, a gorila chegou a brincar com o ator e até mesmo utilizou seus óculos. No final de 2015, Koko apareceu em um vídeo gravado para divulgar a 21ª Conferência do Clima, a COP21, em Paris, onde manda a seguinte mensagem para a humanidade. Música 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 Os gatos de Koko Koko nunca chegou a ter filhotes. Michael, que foi criado junto a Koko para futuramente ser um casal, sempre foi visto como um irmão mais novo para Koko, e o incesto entre ambos é rejeitado pela espécie. Então, aos 20 anos, encontraram outro pretendente para Koko, no qual ela mesma pode escolher vendo imagens dos futuros pretendentes. Música Porém, os mesmos nunca chegaram a terem nenhum tipo de relação, quando perguntado a Koko o que ela mais desejava, ela sempre respondia que queria um bebê. Música Provavelmente a manchete mais famosa sobre Koko foi quando a gorila pediu a sua tutora que lhe desse um gatinho de estimação. Então sua criadora lhe deu um bichinho de pelúcia em formato de gato, o que a não satisfez, e em seu aniversário ganhou um gatinho de verdade, tendo até mesmo escolhido seu nome, o Albal. Infelizmente, em dado momento, Albal fugiu e acabou sendo atropelado, o que entristeceu grandemente Koko, que respondeu a mensagem com sinais de tristeza. Porém, no ano seguinte, ganhou outros dois gatinhos, Lipstick e Smoke, e anos mais tarde, ganhou outros dois, nomeados como Mr. Grey e Mr. Black. Penny e a Fundação Gorila receberam diversas críticas e processos por ex-funcionários que alegavam negligência nos cuidados da saúde de Koko. Penny veio a público esclarecer e se defender de falsas acusações e que todos os cuidados médicos, entre outros, foram realizados. Infelizmente, em 19 de junho de 2018, pouco antes de completar 47 anos, superando a expectativa de vida de 40 anos para os gorilas, Koko veio a falecer. Com mais de 1.100 palavras, Koko foi capaz de se comunicar e deixar um grande aprendizado. Hoje, a Gorila Foundation segue honrando o legado do animal, reproduzindo a linguagem desenvolvida por Koko com outros símios, sendo ela um grande símbolo da organização. Se gostou do vídeo, curta e inscreva-se para receber novos vídeos. Fico por aqui e até a próxima. Tchau!